Então internauta, conforme eu prometi para você, a nossa viagem está longa e maravilhosa, não é? Desta feita vamos fazer uma pausa na Bibi Calçados, para que você tenha uma ideia do tamanho, da grandiosidade, do respeito que tem ao público, simplesmente está comemorando este ano 70 anos. Isso não é para qualquer empresa, não é? Só quem respeita o público que consome seus produtos. E para que você saiba mais, são mais de 70 países divididos em 5 continentes. Dá uma olhada no tamanho da Bibi Calçados. E nós estamos mostrando para você, na 46ª edição da Coromodas, o que a Bibi Calçados está trazendo de novidade para comemorar estes 70 anos. São muitas novidades, mas escolhemos uma. É o 2A. 2A é a novidade que está aqui na 46ª edição. E para falar a respeito, eu vou conversar com a diretora de Marketing e Produto, a Camila Kohlrausch, que vai explicar para a gente o que é essa novidade. Bom dia. Então, a Bibi, ela vai completar 70 anos este ano. É a primeira marca de calçadas infantis do Brasil. Então, a gente tem no nosso DNA muito forte a questão de inovação. E observando o comportamento do consumidor e a demanda das crianças e pais e filhos, para os 70 anos da marca, nós lançamos o 2A, que é um produto, hoje as crianças usam um produto para andar na rua, um calçado, e quando entram em casa, elas tiram o calçado e andam de pé descalços, ou chinelos, ou de pantufa. Então, a gente lançou um produto 2 em 1, que é o 2A, que a criança pode tirar a tira de velcro, entrou em casa, tira, e ele vira um calçado para andar dentro de casa. Ele é antiderrapante, super flexível e leve. E aí, além disso, é muito fácil de limpar, que a mãe só coloca na máquina, lava, e aí já pode usar de novo. Para sair para a rua, ela bota o calçado, prende com a tira e pode sair para usar fora de casa. Além disso, para a criança poder customizar e usar do jeito que ela quiser, tem outras opções de lycras, que ela pode estar usando, tendo uma versatilidade maior, uma usabilidade maior no produto. Então, a gente está unindo a praticidade do dia a dia, de ser um produto 2 em 1, o conforto, que ele é super leve, flexível, ele transpira, e o design de um produto diferenciado em um único produto. Existe algum detalhe de cuidados ortopédicos na confecção desse tipo? O conceito de produto da Bibi, ele é baseado em desenvolver o melhor calçado para a criança do ponto de vista de conforto. É o que nós chamamos de um conceito natural como andar descalço. Então, nós temos uma tecnologia exclusiva à Bibi, que ela foi desenvolvida com pediatras e ortopedistas, que é a palmilha Fisioflex, que ela proporciona, ela transmite estímulos para a criança, como se ela estivesse descalça, e isso ajuda o desenvolvimento mais saudável das pernas, e da postura, e no desenvolvimento mais saudável da criança. Além disso, é a única marca infantil brasileira não tóxica. Olha que maravilha, dois em um. Para o dia a dia normal e para a noite após o banho, para andar dentro de casa, para se preparar para fazer aquele soninho bem gostoso, com o conforto que o Two Way, eu estou confuso nesse nome. Two Way. Two Way, o Two Way, para usar dentro e fora de casa. É uma maravilha, não é? Então, você vai acessar este site e vai conhecer um pouquinho mais. É, e a partir de março, eles vão estar nas melhores lojas do Brasil. Qual é o site? É bb.com.br Está aí, está fácil para você, né? bb.com.br Com imagens do Kim, Léo Fernandes para o portal Mercado e Feiras. Música Léo Fernandes para o portal Mercado e Feiras. Música